Jó, capítulo 42 Jó respondeu ao Eterno Estou convencido Tu podes fazer tudo, qualquer coisa Nada, nem ninguém pode frustrar teus planos Tu perguntaste Quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, fui eu Falei sobre coisas além da minha compreensão Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento Tu me disseste Tenho algumas perguntas para você E quero respostas diretas Agora confesso Antes eu ouvi falar a teu respeito Mas agora te conheço Pois vi com meus próprios olhos Por isso retiro tudo o que disse Sou miserável e me arrependo profundamente Perdoa-me Depois de acabar de falar com Jó O Eterno virou-se para Elifaz, o Temanita E disse Agora é com vocês, seus dois amigos Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo Nem no que disseram, nem no que disseram de mim a meu servo Jó Portanto, eis o que vocês devem fazer Peguem sete touros e sete carneiros E levem para o meu servo Jó Entreguem uma oferta de sacrifício E meu servo Jó orará por vocês E assim Vou aceitar a oração de vocês Ele clamará a mim Para não tratar vocês como merecem Depois de terem falado tanta mentira a meu respeito E também Por não terem sido honestos comigo Como o meu servo Jó Assim eles fizeram Ele faz o Temanita Bildade de Suá E Zofar de Naamate Fizeram o que o Eterno ordenou E o Eterno aceitou a oração de Jó Depois que Jó intercedeu por seus amigos O Eterno restaurou sua fortuna Melhor dizendo Dobrou-a Todos os seus irmãos e irmãs e amigos Vieram a sua casa e deram uma festa Eles se confessaram arrependidos E o consolaram por todos os problemas Que o Eterno havia causado a ele E cada um trouxe um generoso presente De reinauguração da casa O Eterno abençoou a vida de Jó Mais que no início Ele obteve quatorze mil ovelhas Seis mil camelos Mil juntas de boi e mil jumentos Também teve sete filhos e três filhas Ele chamou a primeira filha de Jurite A segunda de Cássia E a terceira de Fascínio Não havia mulheres tão lindas no país Como as filhas de Jó Seu pai as tratava da mesma maneira Que as seus irmãos Dando a elas igual herança Jó viveu mais cento e quarenta anos E chegou a ver quatro gerações de seus descendentes Então ele morreu com bastante idade Depois de uma vida bem vivida A primeira folha de Jurite A primeira folha de Jurite Obrigado.